Fala galera, beleza? Hoje eu estou aqui na Musical América para te mostrar este fone aqui, ó. Esse é o modelo In-Ear da Sennheiser, esse aqui é o IE40 Pro. Lembrando que tem também o modelo 400 Pro e também o 500 Pro. Esse aqui, não sei se vai focar aqui, mas é um produto original, ele é oficial, distribuído pela Sennheiser aqui no Brasil. Então, vou te contar aqui o que eu estou achando desse fone depois de algumas semanas usando ele, tá bom? Mas antes da gente continuar com o vídeo, deixe seu like aí, compartilha e também se inscreva no canal se você não for inscrito. Vou começar a abrir, ele abre aqui embaixo, tá? Vou só puxar aqui, então, vou puxar aqui, vamos abrir, deixa eu colocar essa caixinha aqui. Já vem um adesivozinho dessa raiz, um papelzinho aqui em cima para proteger os acessórios que vêm aqui dentro. Aqui vem o manual, para os modelos que eu te falei, né, do IE40, 400 e 500. Aí vem assim, o fone, vou tirar aqui embaixo, veja que tem um casezinho aqui, que vem aqui já com o símbolozinho da Sennheiser, que é um material sintético. Então, o que vem aqui dentro são pares de borrachinhas para você usar aí no ouvido. Então, vem três pares, eu já estou utilizando uma no fone, então, tem um total de quatro pares, tá bom? Vou tirar o fone aqui, é só puxar, ele sai facilmente. Veja se vai. Eu escolhi este modelo, tem mais modelos, tem o preto também, eu achei esse mais bonito. Tem mais aqui na loja também, tá, pessoal? Esse aqui eu peguei para me usar e agora comprei e vou ficar com ele por um bom tempo, espero, né? Fone da Sennheiser, eu já tenho fone da Sennheiser, que já estou utilizando há quase dez anos e nunca deu problema. Então, aqui é um modelo destacado, imagino que você pode utilizar aqueles modelos que eu te falei, que tem o IE40 Pro e tem também o 500. Então, os dois lados destacam, é só você puxar e apertar aqui que ele entra novamente, tá bom? Ele tem um material bem reforçado aqui, nessa parte que fica atrás da orelha, né? Ela fica fazendo esse formato aqui, então, material reforçado, achei interessante. O cabo, o fiozinho também, é um fiozinho bem reforçado, gostei do material, emborrachado, bom até. Lá na caixa está falando que esse fone aqui responde a partir de 40 Hz, uma frequência considerável ir para um fone desse tamanho, né? Aí ele responde de 40 até 18 K. Então, mesmo a galera que toca bateria, que toca contrabaixo, eu tenho utilizado ele aí no contrabaixo, na duas treinadas com ele, ele responde bem até, utilizando o contrabaixo. Então, tanto para cantor, para guitarrista, violonista, enfim, ele vai ajudar qualquer pessoa aí que está querendo um in-ear, está querendo ficar sem aquela sujeira ali no palco de retornos de caixas, né? Então, é um bom fone, gostei. A princípio, achei ele um pouco agudo, depois acostumei rápido. E hoje eu já percebo que é um fone que não me incomoda, sinto ele bem plano mesmo, me respondendo as frequências que eu gosto de ouvir, tanto as agudas como as frequências mais viráveis. Estou utilizando e está me respondendo super bem, tá bom? Então, é isso aí, galera. Fone Sennheiser E40 Pro. Espero ter ajudado você para fazer uma escolha do seu fone de ouvido, né? Gostei, estou utilizando e é aquilo que eu esperava mesmo da Sennheiser, uma empresa séria e que traz material de qualidade e fones competente de respostas de frequências boas, tá bom? Então, obrigado por ficar comigo até aqui e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau!